Mais uma vez um operativo, ativo da operatividade da tuvada Fale culpa da gola, Cristina Serra Sete, toquende Fale culpa da cidade Fale culpa da gola, Cristina Serra Sete, toquende 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 Vem que sabe Tchimba, tchimba, caramba Acaba e vivo, caiu Os reforzados de ligo Joãozinho, colherinha, escorpiões F.M. Nessitamente, loguês da cidade Grandes Ritmos Produções Reindis Prato Quente